Tarde, gente bonita! Tudo bom com vocês? Tomara que assim! Eu sou o Leco Borba, tô representando o Ângelo Pereira nas Oficinas Culturais da Fundac, na área da Literatura, com Contação de História. Ó, pra você ver, agora eu falo mais rápido, eu aprendi! Gente, é o seguinte, antes de mais nada, reforçando, eu tô sem mascrinha aqui porque não tem ninguém em casa, só tá eu, se enxergar alguém eu ponho a máscara, né? E se sair na rua eu ponho máscara, lavo a mão. Inclusive, acabei de lavar, tá branquinho, limpinho, as unhas cortadas pra não segurar o tar do Covid, né? O Covírus. É Covírus, Covid, é tudo igual mesmo. Mas eu tô aqui hoje pra contar um caos que eu lembrei. Eu não sei se isso aí é um caos, se é uma piada. Eu não sei, eu sei que foi meu avô, o Zé Pereira, que contou e eu quero contar pra vocês, porque ele é muito bom. Tá bom? O caos principia da seguinte forma. Tem uma cidade, como muitos que tem por aí, pra tudo quanto é banda, desse Brasilzão de Deus o nosso. E nessa cidade, tinha uma família que cujo pai trabalhava numa empresa. Uma empresa chique, tal, né? E o pai, ele tava pra ser promovido. Subia ele de cargo, né? Meio horário, condição, tudo. Cargo dele, tá bom. E essa família, esse pai, ele tem uns três fiinhos, né? Menininho, dois fiinhos. E tem um molequinho que ele tem a mania de ficar fazendo coisa. Que nem todo mundo tem mania. Tem gente que tem mania de fazer assim. De ficar assim com o zoinho. Tem uns que fica... Mania que todo mundo tem. Tem gente que tem mania de cuspir, mania assim. Né? Umas coisas dessa forma, assim. E esse molequinho, ele tem uma mania que era engraçadinha. Que ficava assim. Ele ficava um pouco, falava um pouco. Daqui a pouco... Com a boquinha dele. Ele tava jogando o futebolzinho dele lá com a molecada, correndo e... Corria. Não sei se era muita saliva, muito cuspe. O que tinha na boca dele. Que ele, do nada, ele principiava. Na escola, a professora falava pra ele. Ô, Fabrício. Sei lá o nome do moleque. Eu dou nome qualquer aí só pra... Né? Ô, Fabrício. Quanto que é dois mais dois? Ele... Ô, professora. É um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Ô, Fabrício Maritim. Tá aprendendo. Que eu sou o quê? Só que todo mundo dava risada dele. Porque ele tava lá e... Mania de chupar a saliva, né? Tá bom. Até aí é comum. Faz parte também. Cada um tem mania, né? Tem gente que tem mania de que tira a catota. Tem gente que tira a catota do nariz. Tá conversando. Você vai falar assim. Coça os ouvidos. Quer só o quê? Coça os ouvidinhos dele. Já chama você? Já, Ruf? Ruf. É que chegou a visita aqui, gente. Aí eu vou ter que pôr a mascarinha. Vou pedir pra visita. Que eu vou chamar ele daqui a pouco lá. Porque senão vou ter que pôr a máscara. Vou ter que interromper o vídeo aí. Mas vocês sabem que esse é o procedimento. Então, voltando. O moleque tem uma mania. Como todo mundo tem. Tem gente tem mania de comer unha. Ô, Ruf. Ô. Demora não que eu já volto aí. Tá bom. Espera lá. É melhor mandar esperar do que abrir e não pôr a máscara. É problema. Aí, tá bom. O moleque, ele tem essa mania de... Tá bom. E só que teve uma avisada que o pai chegou em casa e falou assim. Olha, vai ter uma reunião de empresa. Só que vai ser na casa do patrão. E é a minha chance de subir de cargo. Nós tudo vai se dar bem na vida. Então, nós vai pra casa desse lá do patrão. E todo mundo se comporta direitinho. Fica bonito. Mas aí a mãe já fala. Ué, e o que nós vai fazer com o Fabrício? O Fabrício, ele tá em qualquer lugar do nada. Ele faz assim. Isso é feio. É feiura. Como é que nós faz? Aí o pai chegou e falou assim. Olha. Seguinte. Ô, fio. Fabrício, querido do papai. Ó. Papai vai te dar um presente. Qual é o presente que você quer ganhar? O molequinho ficou assim. E agora? Vai ser... Como é que é o nome do brinquedo lá? De videogame lá? É Playstation. Playstation. Playstation, pai. Quero um Playstation. Ah, você quer um Playstation? É, pai. É. Então, tá bom. Só que é o seguinte. Fabrício. Bonitinho do papai. E aí, que fofura. Seguinte, moleque. Presta atenção. Papai vai te dar um Prestaixo. Só que é o seguinte. Nós vamos pra casa de uma família burguese. Que é chefe do papai. E você vai ter que se comportar. Nada de chegar na casa do pessoal. E você ficar... Desse jeito que você faz. Você aguenta. Aguenta até a hora que nós for embora. Se você for embora... Papai vai dar o tal do Prestaixo. Você. Tá bom? Tá bom, pai. Aí, moleque. Já saia de novo. Para de fazer assim... Tá bom, pai. Mas eu prometo pro senhor que chegando lá eu não vou fazer... Não, tá bom? Porque eu quero muito o tal do Prestaixo. Tá bom. Gente, chegou de noite. Todo mundo apanharam as roupas. Aprumaram direitinho. Camisa de botão, que nem eu tô hoje. Botoado até o pescoço. Assim, bonito. E lá foram eles. Todo elegante. Cheio de elegância. Bateram palma. Chegaram. Foram bem recebidos. Sentaram na mesa. Ah, antes, apresentou. Olha, esse aqui é minha esposa. Oh, isso aqui é minha esposa. Tal. As duas já caíram pro canto. Começaram com pipipi. Pipipi. Né? Começaram... É... É... Conversar. Tá bom. As crianças brincando. Até então, o Fabrício tava lá. Brincando com a criançada. Ninguém percebeu. Tava bom. Até agora tava certinho. O problema é que vem agora. Quando chegou a hora de ir pra mesa. Pra moda e jantar. É onde os pais iam olhar tudo que tava acontecendo. O Fabrício já tá dindo o Fabricinho. Pensando. Meu Deus. Será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou aguentar. Mas, meu Deus. Eu quero o prestixe agora. O que que eu faço? O que eu sei o que? Fabrício teve uma ideia. Olha como criança é marditinho também, né? Gente, eles sentaram na mesa. Começou. Veio empregado. Veio empregado. Foi ponhando aquelas comidas bonitas lá na mesa. Tudo. O pai já pensando. Meu Deus do céu. Será que vai dar certo? Será que o Fabrício, mardito moleque, vai fazer eu passar vergonha? Justo hoje. Que é dia de conseguir uma promoção. Que fala. E tá pronto. Sentou lá todo mundo. Colocou as comidas aíadas lá. Aquele monte de coisa. E todo mundo precipia a comer. Né? O dono da casa ainda falou assim. Oi. As crianças, se quiser pegar com a mão. Pode pegar. Não fique, né? Preso não. Fica à vontade. E criança é assim mesmo, né? Ó, fulano. Falou o nome do pai. É assim mesmo. É que isso aqui. E o Fabrício, lá, comendo. Mas comendo com a vontade de fazer. E tá lá, e tá lá. E que isso aqui, que isso aqui. Daqui a pouco eu me vejo a sobremesa. E o Fabrício já tá ficando até roxo. Imagino eu, moleque, angustiado de vontade de fazer um... Pelo menos. Tá bom, tá bom. Terminaram de comer a comida. Principiaram da sobremesa, tudo. Hora que eles tão quase dando tchau pra ir embora. O Fabrício, não aguentando. Pega e fala assim, pô, pai. Ele começa assim. O pai fala. Que que é isso, Fabrício? Nada não, pai. O dono da casa, né? O patrão fala. Mas o que que é? Tá alguma coisa aí acontecendo? Ele falou assim, não. É que aqui tem um pouco de pernilongo. Ardendo de vontade. Aqui tem pernilongo. Tem pernilongo aqui, né? Um pouquinho só. É um só, viu, pai? É só um que tem. Não tô falando que a casa do homem tá cheia de pernilongo, não. É que é só o quê? Aí o molequinho fala assim, sabe o que acontece? É lá em casa, o senhor patrão do meu pai. Lá nós tem uma bombinha que nós põe um produtinho dentro que faz assim, ó. E mata todos os pernilongos. Molequinho escapou bem, rapaz. Se isso é causa, se é verdade, se é piada, eu não sei. Mas que é um causa bom de se contar, é. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente bonita? Fica com Deus. E até a próxima. Eita, nós... Ah, maldito moleque dos infernos, viu? Vamos desenhar uma coisa.